Mais forte que o vapor E você também de canto a briga aí Sozinha Por que a gente não liga os pontos e acerta tudo? Faz o seguinte, pega as suas coisas e vem pro meu mundo Junta a escova de dentes, as fotos no CD Uma gaveta pra mim e outra pra você Um abajo ligado pra testemunhar a cena E a nossa cama vai ficar pequena Mais forte que o vapor é eletricidade A energia nuclear É esse sentimento que chamam de saudade Que faz a gente delira Feito um camparejador eu te procuro toda tarde Em todos os bares ando pela cidade Esperando te encontrar Meu coração tá em uma companhia A minha E você também de canto a briga aí Sozinha Por que a gente não liga os pontos e acerta tudo? Faz o seguinte, pega as suas coisas e vem pro meu mundo Junta a escova de dentes, as fotos no CD Juntar a escova de dentes, as fotos no CD Uma gaveta pra mim e outra pra você Um abajo ligado pra testemunhar a cena Por que a gente não liga os pontos e acerta tudo? Faz o seguinte, pega as suas coisas e vem pro meu mundo Junta a escova de dentes, as fotos no CD Uma gaveta pra mim e outra pra você Um abajo ligado pra testemunhar a cena E a nossa cama vai ficar pequena Vai ficar pequena E a nossa cama vai ficar pequena Pequenininho Quando a gente vinha a cena E a nossa cama vai ficar pequena Pela cominheta Seja hoje A nossa cama vai ficar pequena E a nossa cama vai ficar pequena Não há não Ou seja